Biden promete defender Taiwan militarmente de ataque da China. Presidente dos Estados Unidos compara eventual investida contra Taiwan à invasão da Ucrânia pela Rússia. Dissuadir a China de um ataque é uma das razões por que é importante que Putin pague um preço caro por sua barbárie, diz. Assisto agora em Últimas notícias O presidente americano, Joe Biden, afirmou nesta segunda-feira, 23, durante visita ao Japão, que os Estados Unidos interviriam militarmente se a China invadisse Taiwan. O senhor não quis se envolver militarmente no conflito na Ucrânia por razões óbvias, disse um repórter a Biden, durante coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro japonês Fumil Kishida em Tóquio. Está disposto a se envolver militarmente para defender Taiwan? Abre aspas Sim Fecha aspas Respondeu Biden Abre aspas Esse é o compromisso que fizemos Fecha aspas Biden disse que qualquer esforço por parte da China para usar força contra Taiwan se trataria de uma ação similar à invasão da Ucrânia pela Rússia. O presidente americano descarta um conflito militar direito com Moscou, mas enviou bilhões de dólares em auxílio militar que ajudaram a Ucrânia a impor uma resistência mais forte do que a esperada ofensiva russa. O líder americano afirmou que dissuadir a China de atacar Taiwan é uma das razões porque é importante que o presidente russo, Vladimir Putin, pague um preço caro por sua barbárie na Ucrânia. Assim, seria transmitida à China e a outros países a mensagem de que uma ação do tipo é inaceitável. Biden afirmou esperar que a China não tente tomar Taiwan à força, mas que isso depende de o mundo deixar claro que esse tipo de ação resultará numa desaprovação de longo prazo pelo resto da comunidade internacional. Os Estados Unidos tradicionalmente evitam oferecer uma garantia assim explícita de segurança à Taiwan, mantendo uma política de ambiguidade estratégica, sobre quão longe estariam dispostos a ir se a China invadisse a ilha. A Lei de Relações com Taiwan de 1979, que regula as relações entre os Estados Unidos e a ilha, não requer que Washington haja militarmente para defender Taiwan de uma eventual invasão chinesa, mas garanta que o território tenha os recursos para se defender e evite qualquer mudança unilateral do status de Taiwan por Pequim. Após as declarações de Biden, a Casa Branca logo afirmou que os comentários não refletem uma mudança na política dos Estados Unidos. Em resposta, a China afirmou nesta segunda que está pronta para defender seus interesses em relação à Taiwan. Ninguém deve subestimar a firme determinação, firme disposição e forte capacidade do povo chinês de defender a soberania nacional e a integridade territorial, disse a repórteres Wang Vembing, porta-voz do Ministério do Exterior da China. A China considera a ilha de Taiwan, ou Formosa, como parte do seu território, na forma de uma província dissidente, e considera a questão taiwanesa importante no âmbito das relações com os Estados Unidos. Se a ilha tentar sua independência, deve ser impedida à força, na interpretação chinesa. Já o governo de Taiwan, ou oficialmente República da China, vê-se como um Estado soberano com Constituição, forças armadas, moeda e eleições democráticas. Nos últimos anos, Pequim intensificou suas provocações militares contra Taiwan com o objetivo de fazer com que a ilha aceite se unificar à China comunista. Eles já estão flertando com o perigo, disse Biden. Sob a política de uma China, os Estados Unidos reconhecem Pequim como o governo do país e não mantém relações diplomáticas com Taiwan. No entanto, Washington mantém contatos não oficiais com a ilha, incluindo uma embaixada de facto em Taipei, a capital, e fornece equipamentos militares para a defesa do território. Essa não foi a primeira vez que Biden prometeu defender Taiwan contra um ataque chinês. Assim como agora, quando fez em outubro passado, representantes da Casa Branca logo afirmaram que a política americana para a ilha não havia mudado. E analistas classificaram os comentários de uma gafe. E analistas classificaram os comentários.